Olá, estamos ao vivo pelo portal da RedeTV e também pelo Facebook da RedeTV. Você, internauta, pode entrar e interagir conosco, mandar seus comentários, suas opiniões, tirar suas dúvidas. Acabou de terminar o julgamento do ex-presidente Lula, que nós transmitimos ao vivo durante toda essa manhã e parte da tarde. Ele foi condenado, a condenação foi mantida, o recurso dele não foi aceito pelos três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a pena foi aumentada de nove anos e meio, que tinha sido a pena estabelecida pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e um mês, que é a nova pena da condenação de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E eu estou aqui justamente para repercutir o resultado deste julgamento. Ao meu lado está o professor Rafael Mafei, que é professor de Direito, professor doutor de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E também o professor Edson Nunes, que é professor de Ciência Política da PUC-SP. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E o André também, que vai acompanhar vocês, vai ficar com todas as interações aqui nas redes sociais, no portal, e vai passando para a gente os comentários, as dúvidas, sugestões e perguntas de vocês. Bom, Rafael, professor, vou começar com você. É o pior cenário possível para o Lula, que se condenou. 3 a 0, além de 3 a 0, a favor da condenação dele, um aumento de pena significativo, né? De 9 anos e meio para 12 anos e um mês. E agora, quais são os próximos passos? O Lula não será preso agora, ele pode ser preso nas próximas semanas? Bom, eu diria que é pior ainda do que você desenhou, pela unanimidade no julgamento, o que elimina a possibilidade dele contar com um recurso que talvez protelasse um pouco as consequências negativas da condenação, caso tivesse havido alguma divergência, nem que fosse quanto a quantidade de penas. Como o veredito foi... Um mantém em 9 anos e meio. Ele poderia discutir só este aspecto da divergência num recurso separado dentro do próprio tribunal, que seria levado a uma composição ampliada e que, portanto, a diaria retardaria um pouco o início agora iminente dos efeitos, de alguns dos efeitos dessa condenação. Que é aquele palavrão que a gente aprendeu na época do mensalão, embargos infringentes. Embargos infringentes, exatamente. Como não houve essa divergência, não cabem embargos infringentes. O único recurso que cabe é um recurso chamado embargos de declaração, que é feito aos próprios julgadores para esclarecer algum ponto que a defesa entenda ter ficado contraditório, omisso ou obscuro da decisão condenatória. Mas esse recurso não só tem um prazo menor para ser apresentado, que é de dois dias, como também ele tem um tratamento mais celere, porque ele é julgado pelos mesmos juízes, pelos mesmos embargadores que agora condenaram o Lula. De forma que o que mais deve demorar aqui é a feitura do acórdão, porque cada um deu um voto. Agora eles vão juntar todos esses votos em um documento, que é o chamado acórdão. Esse acórdão vai ser publicado a partir da publicação, dois dias para oposição de embargos de declaração. Esses embargos de declaração não devem demorar muito a ser julgados, porque eles são um recurso muito simples de ser apreciado. Em torno de dez dias, né? Uma coisa de relaxamento de acordo. E o julgamento dos embargos de declaração é rápido. E então, a partir disso, uma vez que o tribunal esclareça qualquer contradição, omissão, obscuridade, ou então diga que não há nada a ser esclarecido, em tese, os efeitos da condenação, alguns deles podem começar a operar, tendo em vista o entendimento do Supremo de que a pena de prisão pode ser cumprida a partir do início, a partir da condenação em segundo grau. E aí é o próprio tribunal regional, então, que pode expedir o mandado de prisão. Isso, determina a expedição do mandado de prisão. E aí, qual é o cenário nesta parte criminal, né? Tem um outro capítulo da discussão, que é o capítulo eleitoral. Que eu vou perguntar daqui a pouco. Mas, nesta parte criminal, tenta-se, então, um recurso aos tribunais superiores, o STJ e o STF, e tenta-se, nesses recursos, obter o que se chama de um efeito suspensivo, de modo que os efeitos da condenação, que agora, como regra, se operariam já a partir do segundo grau, principalmente no caso da prisão, não venham a ser sentidos pelo réu até o eventual julgamento do seu recurso nos tribunais superiores. Mas, neste momento, esse é um cenário de exceção. É como se fosse um habeas corpus para que ele aguarde a decisão de um tribunal superior em liberdade. Isso. Seria uma medida cautelar que fugiria, portanto, a regra do que foi estabelecido pelo Supremo na sua mudança de orientação em 2016, para que ele pudesse não ser preso após o julgamento de segundo grau. Se se mantiver o entendimento de que a prisão pode acontecer a partir do julgamento de segundo grau, só o que precisa acontecer é a publicação do acórdão, os embargos de declaração, o julgamento dos embargos de declaração e, então, a expedição do mandado de prisão, sem prejuízo, do caso continuar sendo discutido nos tribunais superiores e da discussão que vai acontecer na Justiça Eleitoral. Ou seja, a discussão continua nos tribunais superiores e na Justiça Eleitoral, mas com o Lula provavelmente preso. Possivelmente, sim. Daqui a quanto tempo pode acontecer isso? O Lula na prisão. Se a gente pensar na publicação do acórdão e depois no julgamento dos embargos de declaração, mais ou menos um mês, um mês e meio... Tem o carnaval no meio. A estimativa que se tem é de mais ou menos duas semanas para a publicação do acórdão, talvez um pouco menos. Publica-se o acórdão, dois dias para o prazo de embargos de declaração. Uma vez apresentados os embargos, precisa haver uma nova sessão de julgamento onde esses embargos serão apreciados. Então, a gente talvez esteja falando de três ou quatro semanas, talvez um pouquinho mais, mas, assim, é coisa de mais de semanas do que de meses, eu diria. Para o Lula ser preso, né? Para esse mandato de prisão ser expedido. Exceto se algum tribunal superior permitir a ele que aguarde o julgamento dos recursos aos tribunais superiores em liberdade. Em liberdade. Um efeito suspensivo. O que não tem sido a regra desde a mudança de orientação do Supremo em 2016. Antes da gente dar uma olhada aqui nos nossos internos, já temos muitas participações. Então, espera aí, André, fala um pouquinho. Dá voz aí aos nossos internautas. Em seguida, eu passo a palavra ao professor de Ciência Política Edson Nunes. Temos o Ramon Reis falando que agora a casa acabou de cair. A Mari Pivox falando que isso é justiça. E tem uma pergunta do Natano Santos, que é mais ou menos na linha do que você ia falar, Amanda. Se o Lula pode lançar a candidatura dele em agosto ou não? A gente vai perguntar isso para o professor. Então, guarda essa pergunta que o Rafael Maffei, professor de Direito da USP, vai respondê-la dentro de poucos instantes. Antes, eu queria conversar com o professor Edson Nunes um pouco sobre os efeitos políticos dessa decisão. Não seria melhor o Rafael responder essa pergunta já liminarmente? Tá bom. Então, vamos passar a palavra... O que acho que é mais útil para o... O telespectador está curioso para saber se o Lula pode se candidatar ou não. Quais são os caminhos, então, na parte eleitoral, na justiça eleitoral, que é diferente, né, Rafael? Olha, talvez o melhor início de explicação seja o seguinte. Embora o Poder Judiciário seja um poder uno, ele é fracionado em justiças distintas, como a gente chama. Uma delas é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral cuida de matéria eleitoral, né, ela supervisiona, realiza e resolve questões que têm a ver com candidaturas, campanhas, eleições, cassações e assim por diante. Impugnações de candidatura, impugnações de diplomação e assim por diante. Isso aqui nós assistimos hoje é um julgamento na justiça federal de matéria criminal. Elas se relacionam neste caso porque a condenação criminal por um órgão colegiado, ou seja, por um painel de juízes, como aconteceu agora no TRF4, é uma causa de inelegibilidade, segundo a Lei Geral das Eleições, com a modificação promovida pela Lei da Ficha Limpa. Então, a partir do momento em que esta condenação se firmar ali no TRF4, com a publicação do acórdão e a fixação do conteúdo definitivo do acórdão depois dos embarcos de declaração, isso vai ter repercussões na justiça eleitoral. Mas essas repercussões têm um momento próprio para acontecer. Quando chegar agosto, meados de agosto, quem quiser concorrer à presidência tem que apresentar um registro de candidatura. O Lula vai apresentar um registro de candidatura. Pode, inclusive, estar preso. O limite, o prazo para isso é 15 de agosto. Isso. Pode apresentar o registro de candidatura. Quando é apresentado o registro de candidatura, a justiça eleitoral avalia se as pessoas que apresentaram esses registros, ou os partidos, né, se os candidatos têm condição de elegibilidade, de concorrer. Estão aptos. E aí, a justiça eleitoral pode, de ofício, ou então, por provocação do Ministério Público ou de algum outro partido, falar, opa, você, Lula, não pode porque existe um impedimento à sua candidatura, que é a condenação por um órgão criminal colegiado. O Lula vai, então, recorrer ao TSE contra a impugnação da sua candidatura. Embora a ineligibilidade dele decorra do texto explícito da lei, ele ainda tem direito de recorrer dessa ineligibilidade no TSE. E aí, isso também vai levar um tempinho. ele vai ser intimado. Mas menos tempo, né? Menos tempo. Cerca de três semanas. Mas a campanha é muito curta, né? A campanha só tem 45 dias esse ano. Só tem 45 dias. E durante o tempo de campanha, enquanto a sua candidatura estiver subjúdice no TSE, ele pode fazer campanha, mas como? Se ele vai estar preso? Ele pode deixar vídeos gravados, esses vídeos vão para o ar. Outras pessoas podem fazer campanha por ele, imagino. Ele vai ter o tempo de televisão assegurado até ser considerado ineligível. Então, se os prazos forem cumpridos de modo rígido, possivelmente isso vai durar um mês. Em meados de setembro, ou seja, poucas semanas antes da eleição, que acontece no fim da primeira da semana de outubro, em meados de setembro, então, você teria uma decisão definitiva do TSE, que ela própria também poderá ser objeto de um recurso para o STF. E a lei da ficha limpa, do mesmo modo que ela prevê que quem é condenado por um órgão colegiado, num crime dessa natureza, não pode, perde elegibilidade, ela também prevê que os tribunais superiores, neste caso, o STF, pode suspender o acórdão, a decisão, a causa de ineligibilidade e permitir que ele concorra subjúdice. Ou seja, o Lula pode conseguir uma liminar, até monocrática, de um só ministro, de um desses tribunais, do STJ ou do STF, para concorrer em outubro. Ele tanto pode conseguir uma liminar na trilha da justiça criminal, porque você pode, da sua condenação criminal, recorrer para um tribunal superior pedindo que, liminarmente, alguns dos efeitos da condenação sejam suspensos. Nesse caso, a ineligibilidade. Isso. Como ele pode, na via eleitoral, obter uma liminar aí do STF, para que ele possa disputar a eleição subjúdice. Então, ele pode, ele seguramente terá uma boa quantidade de campanha, se assim ele quiser, e aí, quando chegar nesse momento crucial, de duas, três semanas antes das eleições, ou ele pode, ele vai tentar obter uma liminar em algum tribunal superior, para que ele possa concorrer, ou então, o partido pode, né, ele pode renunciar à candidatura e o partido pode substituí-lo. Que ele tem até dia 17 de setembro, 20 dias antes da eleição, para desistir da candidatura e nomear alguém no lugar dele, possivelmente, um companheiro do Partido dos Trabalhadores. Hoje em dia, os mais cotados são o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, ou então o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é um pouco menos cotado que o Jacques Wagner, ou então apoiar outro candidato, né, professor, por exemplo, o Ciro Gomes, ou então alguém, algum candidato de esquerda, possivelmente. Ou seja, há duas vias para os advogados, como se fossem duas vias paralelas, uma é a justiça eleitoral, uma é a justiça criminal, e os advogados vão entrar com recursos nessas duas frações da justiça, né, eleitoral e criminal. E de todo jeito, uma palavra final caberá a tribunais superiores, mais provavelmente ao Supremo, que poderá desenhar o cenário final das eleições por meio de uma medida de natureza liminar. Ou seja, ainda pode haver um checkmate, essa é uma decisão, obviamente, importantíssima, crucial, mas ainda há um caminho longo de recursos que o Lula pode percorrer. Vamos conversar com o professor Edson já já, só mais algumas manifestações dos nossos internautas. André, por favor. O jovem Elton Coelho está parabenizando as explicações e a atitude da RedeTV, a Nilda Caticha parabenizando os juízes, e a Camila Salvatore falando que o Sérgio Moro tem que ser parcial, ela dizendo que ele foi imparcial. A Sueli Genova perguntando se o Lula vai recorrer em liberdade, e o César Moreira falando que se fosse em outros países, a condenação seria mais ajustada de acordo com a gravidade dos crimes. Bom, vão se repercutir isso tudo também, mas eu quero saber do professor Edson Nunes, que é professor de Ciência Política da PUC de São Paulo, um pouco sobre os efeitos políticos dessa decisão. Professor, o que o senhor imagina que possa acontecer agora? O Lula vai ser transformado em mártir? O PT ou a esquerda, de uma forma geral, vão radicalizar ainda mais o debate? Veja, acho que um passo foi dado, com toda a incerteza que a gente ainda tem, importante, no sentido de definir a eleição desse ano. Nós não temos um DEC de candidatos ainda bem estabelecidos. Nós temos pesquisa de intenção de voto, que dão candidato na frente, ainda que na margem, uma vez que é a minoria da minoria que está votando ainda tem candidato, um candidato que está extremamente vulnerado na justiça. Então, há um risco para a democracia no Brasil extremamente grande da permanência desse candidato no cenário eleitoral e, ainda que num risco pequeno, desse candidato ser eleito, porque a eleição dele significaria imediatamente um presidente que está subjúdice, vulnerado já na justiça e, certamente, com uma série de outros processos que decorrerão necessariamente da conclusão da Lava Jato e de outras iniciativas do gênero que estão ocorrendo na polícia e na justiça e no Ministério Público. De certa forma, hoje foi dado um passo importante para definir o leque de alternativas que o eleitor terá e, fundamentalmente, para definir o leque de alianças e lealdades que os partidos terão. Eu acho que esse é um ponto crucial, porque me ocorre o seguinte, será que o PT vai conseguir manter um leque maior de alianças se o Lula estiver preso? Se isso não vai, de certa forma, esvaziar a candidatura dele? Que partido vai topar ir com o PT para as urnas com o candidato preso? Não é um risco muito grande para os aliados ou potenciais aliados do PT? Veja, há um problema nesses anos que a esquerda esteve no poder, que foi, desculpe o termo, um assassinato sistemático das lideranças alternativas ao Lula. Todo nome que foi despontando, principalmente dentro do PT, foi, de certa forma, cerceado, de maneira que ou saiu do partido ou hoje é irrelevante politicamente. Então, a esquerda está, inclusive, sem grandes alternativas de nome, porque o Lula abafou de forma integral isso. Talvez a saída do Lula do cenário eleitoral permita uma recomposição, em termos, inclusive, mais programáticos do que hoje, do que seria uma campanha mais à esquerda. Mas o senhor acha que isso pode acontecer já agora, nos próximos meses, ou o senhor acha que isso pode, provavelmente, a esquerda vai sofrer nesse processo eleitoral, vai ter um esvaziamento, vai ter uma perda importante, e isso pode, de representação, isso pode acontecer nos próximos anos? Olha, eu acho que depende de como os jogadores se comportam. E depende de como essa decisão de hoje repercute no interior dos partidos de esquerda, mais do que no resto da sociedade. Uma visão mais pragmática não seria exatamente, vamos afastar o Lula e começar uma articulação de novo tipo, para não perder os dedos junto com os anéis? Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que alguns partidos pensem assim, né? Pode ser, certamente. Tenham esse raciocínio, certamente terão. Então, a gente não tem bola de cristal e nem entra como diretor da mentalidade alheia. Mas muita coisa ainda nesse campo vai rolar. E existem candidatos que estão pleiteando nesta crise representar a esquerda. Um deles é o Ciro Gomes. Não é o único. Talvez a Marina da Silva, que é mencionada reiteradamente nas pesquisas, ela tem dificuldade nos momentos de crise comparecer. Mas também é uma alternativa. Eu acho que nós vamos ter que esperar o que vai acontecer. Que, certamente, a figura dele será usada com os símbolos do martírio, já que vivemos em uma sociedade católica, para justificar uma maior projeção de poder, uma projeção eleitoral, certamente vai ser. O problema é saber se o brasileiro hoje vai acreditar. Porque perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe venha, na verdade. Eu acho que será muito interessante observar o que vai acontecer com o Lula nas próximas pesquisas eleitorais. Porque hoje mesmo eu estava olhando o Datafolha. De pouco mais de um ano atrás, no final de 2016, em dezembro de 2016, o Lula tinha 25% das intenções de voto. Em dezembro de 2017, ou seja, exatamente um ano depois, mesmo sendo réu em sete processos, tendo a condenação em um deles, ele subiu para 34%, 35% das intenções de voto. Então, quer dizer, é uma diferença expressiva. Esse processo de radicalização do debate, até de martirização do Lula, surtiu um resultado, um efeito eleitoral muito claro nas pesquisas, por isso eu acho que vai ser muito interessante observar o que os próximos números indicam, o que as próximas pesquisas indicarem. A Rubiana Nascimento fala algo exatamente nessa linha. Mesmo o Lula condenado, eu votarei nele quantas vezes ele venha a se candidatar. Tem muita gente que pensa assim, o Lula tem um eleitorado que é fiel, um eleitorado ideológico, resta saber, talvez, o que um eleitorado mais pragmático vai fazer na sua conjuntura. O Lula não tem um eleitorado, ele, um eleitorado ideológico. O Lula tem um eleitorado que tem um apelo muito forte para um líder, para uma figura. A ideologia aí conta muito menos do que um deck de valores, mais ou menos difusos, investidos numa pessoa. quer dizer que, na verdade, menos do que valores políticos, eleitorais, que a gente mede nas ideologias, a sociologia do cotidiano, com as imagens do cotidiano, explicam muito mais isso. Daí a independência relativa do voto do Lula para o voto do PT, que é muito diferente. Professor, Rafael, eu queria saber o seguinte também. A gente tem uma decisão importante, a primeira vez que um ex-presidente é condenado pela justiça comum, o PT acusa o judiciário de golpe, acusa o judiciário de perseguição política. Como é que fica a democracia? Como é que fica o processo eleitoral nesses termos, nesse cenário? Olha, na minha avaliação, talvez nisso eu e o professor Edson tenhamos uma pequena divergência. Divergências são sempre boas, são bem-vindas. Eu acho, em princípio, que não é uma boa coisa para uma eleição desta natureza, uma eleição majoritária, nacional, uma eleição presidencial, que é o único momento em que a gente tem o mínimo de discussão e de manifestação do eleitorado em torno de projetos de governo ou ideias de desenvolvimento de país com uma dimensão nacional, que você tenha um candidato importante alijado da disputa por uma decisão de pouquíssimas pessoas. De três desembargadores. Na prática, a gente tem um candidato com milhões de votos, com 34%, 35%, até 36% das intenções de voto nas pesquisas, que foi tirado agora do processo eleitoral, a princípio, se essa decisão não for revista, por três desembargadores. Isso, veja, não embute nenhuma apreciação minha quanto aos méritos ou deméritos das ações do Lula. Existe uma enormidade de coisas contra ele na justiça, existem outros processos em que a situação dele me parece ser, inclusive, mais complicada do que a deste. Essa condenação foi correta? Havia provas abundantes, robustas, para condenar o Lula, nesse caso do triplex do Guarujá? Eu não li os autos do processo integralmente. Eu li as peças do processo, a denúncia, a sentença. Existe um volume enorme de provas que eu não li, que os procuradores da República leram, que o juiz Sérgio Moro leu, que os advogados leram, que os desembargadores leram. Então, eu não me sinto numa posição de autoridade para manifestar acerto ou erro da decisão quando eles certamente conhecem as provas dos autos melhor do que eu conheço. O que eu posso dizer é o seguinte, esta acusação me parece uma acusação mais difícil de se provar do que, por exemplo, a acusação do caso de Atibaia. Do sítio de Atibaia. Por quê? Porque, por duas razões. Primeiro, a relação do Lula e da família do Lula com este imóvel era uma relação mais, que é o triplex, era uma relação mais tênue e menos explícita do que era em relação ao sítio de Atibaia. No caso do sítio de Atibaia, embora eu não concorde com a alegação da defesa do Lula, do próprio Lula, de que, olha, veja bem, não tem aqui, não tem escritura, você não precisa ter a escritura, porque você não precisa ter propriedade, o crime de corrupção exige apenas que você receba uma vantagem, você não precisa receber a propriedade do imóvel, se você receber o direito de uso livre do imóvel, aquilo já é uma vantagem. Então, esse acesso irrestrito, entretanto, esse uso pleno e livre, é muito mais comprovado no caso de Atibaia do que no caso do Guarujá. Existe, a verdade, a reforma que foi feita, e essa reforma parece ser uma reforma customizada ao que seriam alguns dos desejos, principalmente da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Mas mesmo que o apartamento seja dele, ou esta fosse a intenção, que o apartamento fosse destinado ao ex-presidente Lula, na sua opinião, a corrupção passiva, ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, fica cabalmente comprovada no caso do triplex do Guarujá? Qual é o ato de ofício? É a pergunta que a defesa faz. Eu acho mais difícil a comprovação da corrupção neste caso do que, por exemplo, no caso do sítio de Atibaia, porque aquilo que é apontado como indicativo de que o imóvel era destinado à família dele, que são as reformas, aconteceu em 2014. Ele já não era mais presidente. O ajuste, supostamente, da corrupção teria acontecido em 2009. Então, o que a gente precisa imaginar é que é plausível que alguém, no exercício de um cargo público, faça hoje um acerto corrupto para receber a vantagem deste acerto daqui a cinco anos, quando já estiver há quatro anos longe do cargo. Não lhe parece muito plausível? Isso me parece menos plausível do que outras alternativas. Agora, o acesso às provas que eu tenho é menor do que o dos desembargadores. Mas ela me parece uma acusação mais difícil de ser provada do que, eventualmente, aquelas que há em outras ações contra o ex-presidente Lula. Mas, do ponto de vista eleitoral, qualquer eleição que tenha um candidato importante excluído do pleito por um conjunto tão pequeno de pessoas, me parece uma eleição que começa com um certo, vou usar uma expressão coloquial, gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Isso não significa que eu aprecie o candidato. Não significa que eu aprecie o candidato. Não significa que nós não possamos fazer restrições e avaliar negativamente a sua conduta, tanto no cargo quanto posteriormente ao cargo. O Lula, depois de terminar a presidência, empenhou seu capital político em ser um agente que abre portas para empresas que são importantes, empresas brasileiras, é verdade, mas que nos processos de contratação com o Estado, hoje nós sabemos muito bem como operavam. Eu posso ter um juízo muito negativo sobre um presidente com a sua história, com a sua autoridade, com a sua popularidade, ter escolhido empenhar o seu prestígio ao final do cargo em favor disso. Que é outro processo, né? O Debrecht, o favorecimento das obras em Angola. Mas essa é um tipo de acusação cujo órgão colegiado competente para julgar é o eleitorado. Essa é a opinião do professor Rafael. É uma feia. Eu acho que dá para a gente ouvir um pouquinho, vou ouvir o professor Edson Nunes, da PUC São Paulo, já já. Vamos ouvir um pouquinho o que os internautas pensam a esse respeito. Então, Amanda, o PD Hudson está falando que aula ao vivo, parabéns aí de TV. A Lucila Costa, que está nos assistindo, da Alemanha, perguntando se o Lula pode responder em liberdade. Temos pessoas de diversos países aqui participando conosco também. E o Leandro Souza perguntando se ele cumprirá a pena em regime fechado. A gente já respondeu um pouquinho isso. Acho que, antes da gente repetir um pouco essa resposta rapidamente, acho que cabe perguntar aos internautas, colocar essa questão, estender essa questão para os nossos internautas participarem, que é a seguinte, seria melhor que o Lula fosse tirado da disputa eleitoral pela justiça ou nas urnas? Acho que cabe essa pergunta. A gente pode fazer uma espécie de encheque, de improviso, para o pessoal responder. E o André separa para a gente. Bom, o professor Rafael já respondeu essa pergunta rapidamente. Pode ser preso nas próximas semanas o Lula e pode se candidatar mais preso, inicialmente. Pode registrar a candidatura até ser apreciada pelo TSE. Pode, ele pode sim. O que se permite, a decisão do Supremo, a mudança de orientação em 2016 permite, é que a pena de prisão comece a ser cumprida após a confirmação da condenação em segundo grau. Há uma série de outros. A questão da ineligibilidade vai ser objeto de um pequeno julgamento específico na justiça eleitoral. E o outro efeito que poderia impedi-lo de se candidatar, que é a perda dos direitos políticos decorrente da condenação, só opera quando houver o trânsito em julgado da decisão. Não basta a decisão em segundo grau. Então... Ou seja, ele não vai ser preso amanhã. Ainda cabe um recurso rápido, que são os embargos de declaração, e aí só quando esse recurso for julgado... Isso. Exatamente. ...é que o Lula pode ser preso. Professor Edson Nunes, gostaria de ouvir o senhor sobre essa mesma questão. Seria melhor tirar o Lula pela justiça, como é o que aponta, o caminho que se desenha, ou seria melhor tirá-lo nas urnas? Ou não, as urnas confirmarem ou não essa decisão? Essa pergunta, o que é melhor? A gente sempre tem que dar aquela resposta do índio, melhor para quem, Carapálida? A quem interessa o quê? Se for olhar especificamente pelo interesse daqueles que pugnam hoje, pelo combate à corrupção, o melhor é que prevaleça o entendimento da lei de ficha limpa. Gente muito honrada batalhou para que essa lei tivesse vigência. E agora, porque vem pegar um ou outro, a gente não pode pedir exceção. Se a gente for olhar do ponto de vista dos interesses eleitorais de segmentos, isso vai variar. Agora, eu gostaria de olhar para um outro prisma. do que é melhor para o conjunto da nação, tendo em vista a necessidade que essa nação tem de se governar e ser governada. E aí, vamos convir, que não é bom ter um presidente, e, portanto, ter um candidato a presidente, e o PT bateu muito essa tecla, toda vez que o Maluf se candidatou no passado, que tem um passivo junto à justiça tão alto. E o passivo hoje dele chegou a ser exorbitantemente alto. Provavelmente, quem compara o Brasil com os países sabe muito bem que, na hipótese de qualquer outro país do mundo, o partido inviabilizaria a candidatura. E a população não votaria. dada uma condenação dessa magnitude. Nosso companheiro, professor da USP, mostrou claramente que ainda vem chumbo grosso. Ora, o governo no Brasil não é feito de um homem. A população pode achar isso, porque é o jeito dela representar a mágica no mundo. É o Sebastião, o Dom Sebastião, que ainda permeia os nossos cérebros. Vem alguém e, bomba, faz justiça. Não é assim. A nossa justiça é feita por acordos que vão levando a melhores leis, aperfeiçoando as instituições, permitindo um trabalho mais cotidiano e de formiguinha na melhora dos processos político-administrativos e econômicos do Brasil. Nesse caso, nós precisamos, evidentemente, de gente que tenha a cara limpa de chegar e falar assim, olha, eu vou trabalhar para todos os brasileiros. Quando o Lula foi eleito na primeira vez, ele fez um documento sensacional. A Carta ao Povo Brasileiro. Muito bem, obrigado por não me obrigar a repetir o nome. Ele queria reeditar isso, mas agora a Carta ao Povo Brasileiro, que ele brinca que vai ser ao povo mesmo e não ao mercado. Ele queria reeditar e agora, em função do andamento do processo eleitoral, ele radicaliza, porque é a chance de ele obter força política, força eleitoral e, eventualmente, um constrangimento sobre as instituições no país. eu acho que quem anda por essa seara se desqualifica para o cargo. Então, eu vou dizer assim, em função do que o futuro do Brasil está demandando em termos de decisões políticas que, inclusive, atleta a vida de todo mundo, porque passa por emprego, renda, salário, passa por tudo. Importante. Comida na mesa. Eu acho que da forma como, de qualquer forma, professora, a gente terá um processo político em função de todos esses recursos judiciais que ainda restam à defesa do ex-presidente Lula, extremamente judicializado. Então, a gente ainda vai ter um processo eleitoral repleto de incertezas, repleto de indefinições e que talvez só seja definido na última hora, às vésperas da eleição, há duas, três semanas antes da eleição. e a gente sabe que os cenários com ou sem Lula são completamente distintos. Então, talvez, toda a seleção se dê em função disso, se o Lula no último momento estará ou não apto a concorrer. Seria lamentável para a saúde e política do Brasil. E acho que todo mundo concorda. É o que a gente vai enfrentar esse ano, mesmo que ele esteja... Nós precisamos decidir mais cedo possível o leque de candidatos para, inclusive, saber quais são os leques de alianças e de programas políticos que existem. É, porque a classe política precisa se organizar em função disso, quer dizer, ela já tem uma ideia agora com essa decisão hoje do TRF4, mas ela se organiza muito em função disso. Temos mais manifestações aí, André? O pessoal nos respondeu, né, se seria o ideal na justiça ou nas urnas. A Edneia falou que pelos dois, Joana Neta, Maria Cordeiro, Bernard Bernardo, Neide Souza optaram, falaram pelas urnas e pela justiça Bete Ferreira, João Moraes, Bruno Eduardo, Edivânia Guimarães, Josiane Gonçalves, além de várias participações aqui que não deu para eu pegar todas, né? E a gente agradece desde já todas as participações. A nossa pergunta foi de que maneira seria melhor que o destino do Lula fosse decidido, né, pela justiça ou pelas urnas e aí a gente teve gente respondendo pelos dois, né? Ficou bem dividido. Perguntaram o Robespierre Ferraza para o professor se era esperado este resultado de 3 a 0 por conta dos desembargadores. Diga, professor Rafael. Olha, a maioria das pessoas com as quais eu conversei e das opiniões que eu li esperava, sim, uma condenação. Havia a expectativa de que a pena pudesse ser aumentada como foi. Havia uma pequena dúvida quanto a saber se todos os desembargadores votariam no mesmo sentido no que diz respeito à quantidade de pena. Portanto, algumas pessoas achavam que podia todo mundo votar pela condenação, mas havia uma pequena divergência quanto à pena. Então, os três condenam, mas dois aumentam a pena para 12 anos e um mês e um mantém a pena em nove anos e meio. Então, a divergência que se esperava como uma divergência realista era essa divergência quanto à quantidade de penas. E por quê? Porque o histórico dos recursos contra decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, que foram apreciados pelo TRF4 até aqui, mostrava a tendência de que essas decisões fossem confirmadas e, em alguns casos, que as penas fossem aumentadas e houvesse uma pequena divergência quanto ao que a gente chama de dosimetria da pena, que é essa medição da pena. Mas, tirando isso, não se esperava nada muito diferente do que aconteceu, não. Havia, de uma forma geral, uma expectativa pela condenação do ex-presidente Lula, mas uma dúvida quanto ao placar. E isso era importante justamente pelos recursos que se seguiriam depois dessa decisão. Se o placar seria 3 a 0, unânime, como de fato foi, pela pena e pela condenação, ou então se haveria uma divisão nesse placar 2 a 1 pela condenação, aí caberiam os embargos infringentes, seria uma espera, um adiamento mais longo dessa decisão, não é, professor? Isso, dos efeitos possíveis dessa condenação em segundo grau. Ou seja, esse é o pior cenário para o Lula, de fato. Pena aumentada, decisão final do TRF vai sair mais rapidamente, portanto, menos tempo até que os efeitos da ineligibilidade se operem, assim como menor tempo até a possível prisão decorrente da condenação em segundo grau. Por que se deu esse aumento da pena? O juiz Moro condenou a nove anos e meio e os desembargadores a doze anos e um mês. eu vou te responder contando uma história. Quando eu estava no quinto ano da faculdade de Direito, eu já era uma pessoa que gostava muito de Direito Penal e havia umas matérias que eram matérias avançadas, especializadas, assim, para os alunos de quinto ano de graduação, uma das quais era temas aprofundados de Direito Penal. E nós tínhamos um professor que era um grande especialista em cálculo de pena. E aí ele dava aulas e aulas sobre cálculo de pena e um dia ele chegava para a turma e falava assim, olha, vou contar um caso para vocês, uma turma de 20, 20 e poucas pessoas, todas elas muito interessadas em Direito Penal, algumas trabalhavam em escritórios de advocacia criminal, como era o meu caso, outras assessoravam juízes criminais, outras assessoravam promotoras e promotores de justiça, então, o pessoal que gostava e estudava aquilo. E ele contava uma historinha e falava, calculem a pena. Você tinha 30 alunos na sala, você tinha 30 penas diferentes calculadas. Por quê? Então, esses aí combinaram as penas, né? Não, neste caso, não, 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 porque a lógica do julgamento colegiado, então, vou explicar primeiro por que é a divergência e por que eu não acho que há uma combinação nesses termos de um acerto de bastidores. em primeiro lugar, o cálculo da pena é feito em três fases. A primeira dessas fases permite uma apreciação muito grande de circunstâncias que são apreciadas de um modo bastante subjetivo pelo juiz, que permitem a fixação do que a gente chama de uma pena base, que é a pena a partir da qual, nas duas fases seguintes, haverá aumentos ou diminuições, que pode oscilar muito dentro dos parâmetros da pena. Então, por exemplo, corrupção passiva, pena, você vai pegar o código penal e está escrito dois a doze anos, lavagem de dinheiro, três a dez anos, você fala, puxa, mas como? De três a dez tem um mundo de diferença. Dentro desse intervalo, pode haver, e não é, não é, não é ilegal que haja, divergências da maneira como diferentes juízes apreciam o caso. O que é importante é, em primeiro lugar, que o juiz motive, porque, olha, eu avalio que esta pena base deve ser alta, porque as consequências foram muito negativas, porque o esquema de corrupção foi muito grande, porque a reprovabilidade é muito alta, porque, afinal, ele era um presidente. aquela decisão, fundamentar. Isso, e ele deve ser consistente com as suas decisões anteriores. Então, ele deve observar um certo padrão nos seus critérios, embora ele seja livre para escolher se ele vai ser um juiz que começa a pena um pouquinho mais alta, ou um pouquinho mais baixa. Isso já permite uma certa oscilação. Lembrando que o Ministério Público tinha pedido uma pena bem mais alta, acho que de mais de 20 anos. Isso, porque daí os crimes, essa é uma outra discussão. Eles foram somando. você pode considerar que houve três crimes de corrupção ou que eles foram, na verdade, uma única conduta de corrupção que se desdobrou em três atos. Eles condenaram que houve três, pelos três contratos da Petrobras. Foi isso? Não, eles condenaram por uma. Não, não, sei, mas o Ministério Público pediu três. Condenação por três e o Moro falou não. Um só. Um só ato de lavagem, um só ato de corrupção. Mas, de todo modo, é possível uma grande variação na que a gente chama de dosimetria da pena, porque os critérios para se calcular a pena são impregnados de muita subjetividade, principalmente naquela que é a primeira fase da fixação da pena. Num julgamento colegiado, o que é um julgamento colegiado? É um julgamento por um painel de juízes, por um grupo de juízes. Existe uma razão pela qual existe um relator, um revisor e um terceiro juiz. O relator é a pessoa que tem a incumbência principal de estudar aquele caso, de conhecer os fatos muito, muito bem e de propor uma leitura das provas, da interpretação das leis e da fixação de penas, no caso de uma condenação. E os demais juízes seguem ou não, normalmente seguem ou não. Então, a regra na enorme maioria dos casos é que o julgamento seja um julgamento em que o relator tem reconhecido essa ascendência, essa autoridade, porque afinal das contas ele é quem estudou o processo mais detidamente, ele faz o seu tempo, o revisor também, mas se fixa uma certa ascendência, uma preponderância do relator. Aquilo que a gente viu no caso do Mensalão, de ter uma guerra entre relator e revisor... Que era o Joaquim Barbosa e o Ricardo Lewandowski, relator e revisor. Isso, é excepcional. A regra, alguém talvez haja estudantes de direito ou advogados e advogados nos assistindo, para quem assiste a julgamentos em tribunais, a regra é o relator dar o seu caso, o revisor fala acompanho e o terceiro juiz diz acompanho. Uma dúvida só de bastidor, todos eles conhecem o voto, obviamente o revisor conhece o voto do relator, todos eles conhecem o voto um do outro antes do julgamento acontecer? Isso, tem juízes que compartilham seus votos com os colegas, outros não. Isso, não sei dizer qual é a praxe pessoal daqueles juízes, tem um caso que é notório e conhecido, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal não compartilha suas opiniões prévias com ninguém e nem leva voto escrito. O ministro acompanha o julgamento do Supremo quando ele vai fazer, quando ele não é o relator do caso, ele tem um jeito muito particular de se debruçar sobre a bancada e tem às vezes um sorrisinho no rosto e ele vai reagindo porque na concepção dele a deliberação do tribunal para ser uma deliberação coletiva deve envolver uma interação inloco com as pessoas porque se todo mundo for chegar lá e ler um negócio que estava pronto aquilo lá é uma solenidade até porque tudo é televisionado agora tem a TV Justiça no caso do TRF4 eles liberaram um sinal pelo YouTube mais manifestações André? Mais manifestações o Israel Fagundi se manifestou dizendo que o Brasil é um país de ditadura ele não gostou da decisão provavelmente o Henrique Favato Amanda falou que é muito fã seu que te assiste todos os dias no Rio de TV News obrigado Henrique hoje o Rio de TV News a partir das 7h30 7h30 comigo com Boris Casoy Reinaldo Azevedo toda a repercussão desse julgamento o Rauiri Silvestre falando que todos os corruptos merecem cadeia e o PD Hudson perguntando o que mudaria se tivesse um voto a favor se mudaria o curso do processo foi 3 a 0 é o que a gente já explicou se o placar fosse 2 a 1 caberiam mais recursos levaria mais tempo e essa pena da ineligibilidade ficaria um pouco mais distante mas basicamente o Lula na justiça eleitoral vai registrar candidatura vai tentar ser candidato isso pode se arrastar até meados de setembro começo de setembro por aí professor Edson Nunes o que isso deve mudar no processo eleitoral dos outros candidatos a gente falou um pouquinho sobre o Lula e falou sobre a esquerda o senhor acha que vai facilitar também por exemplo que o centro do espectro político encontre um candidato ou então que o Bolsonaro que hoje tem 17% das intenções de voto desponte lidere porque a gente já viu que num cenário sem Lula é ele que lidera as pesquisas veja essas pesquisas eu insisto tem que ser muito relativizadas o senhor acha que é cedo ainda que é uma foto do momento efetivamente quando tem o conjunto dos que disputam porque uma disputa é relacional não é? se eu for jogar com um tenista desse que está em Wimbledon certamente não vou começar a jogar certo? é a mesma coisa então o senhor acha que sem o tenista de Wimbledon que deve ser uma referência ao Lula pode aumentar o número de concorrentes? não, veja assim que os partidos conseguirem definir porque você tem grandes indefinições no cenário primeira indefinição para onde irá o PMDB? o Temer deu uma sinalização de que iria apoiar o Alckmin pelo qual o Alckmin é um grande sujeito um grande cara etc e tal precisa ver se o resto da bancada segue não é isso? e ainda tem o Henrique Meirelles tem o Rodrigo Maia tem o Rodrigo Maia tem outros aliados tem todas as pessoas que ficam seduzindo políticos para que na base da vaidade eles venham conturbar o processo eleitoral porque base real de apoio de diferença de política não existe de maneira que nós temos que esperar os tempos de cada de cada um o importante dessa decisão é que para a esquerda colocam uma questão colocam um desafio para a esquerda que é o que? continuar com Lula candidato apostar todas as fichas e correr esse imenso risco ou eleger outro candidato para representar esse campo político agora veja você falou no Bolsonaro eu acredito que o Bolsonaro perdeu hoje por que? porque é o seguinte são os dois candidatos que podem ter ganho eleitoral com polarização é Bolsonaro e Lula que tem o discurso mais radicalizado os dois polos na medida que um é inviabilizado a razão de ser do outro esvanece então ele precisa sair de uma agenda negativa para uma agenda propositiva e aí é que a porca torce o rabo porque a gente diagnostica muito mais fácil os males do que entra em consenso de como superá-los essa é uma dificuldade real da política fazer maioria para superar as dificuldades não para dizer olha o que está aí eu sou contra sou contra a corrupção etc bom, mas como eu combato a corrupção? então o Bolsonaro perde o seu antípoda isso esvazia o discurso da candidatura do Bolsonaro então, por isso que eu insisto a gente precisa tomar muito cuidado para não atropelar o futuro pelo passado fake e aqui é fake você tem dois candidatos que despontaram mas são os únicos dois que estão fazendo campanha sistematicamente o Lula fez uma caravana pelo Brasil e o Bolsonaro mais recentemente outra tem viajado muito também está certo e na internet é extremamente ativo eu não sei se vai beneficiar o Bolsonaro a minha hipótese é o contrário tende a diminuir o poder relativo do Bolsonaro porque o perigo do Lula esvaneceu o senhor acredita numa conflagração social maior ou então numa intensificação dessa polarização na disputa nas ruas na sociedade? olha veja se tivesse que ter algum tipo de polarização já teria acontecido a grande maioria do povo brasileiro não está se quer antenado nesse problema está antenado em outros problemas Boulos diz bom Lula não vai ser preso eu garanto que ele não vai ser preso o que ele vai fazer? ele vai derrubar o Estado brasileiro? vai acabar com o sistema de repressão judicial? é óbvio e a própria presidente do PT Clayson Hoffman deu uma declaração muito forte esses dias dizendo que para prender o Lula teria que matar gente teria que prender gente gente isso chama basófia no poker é blefe é blefe é óbvio que a disposição de ânimo do brasileiro não é essa não tem mostrado as manifestações depois de 2015 tanto por um lado como o outro tem sido pífias e o que a gente tem visto sistematicamente nas manifestações é quem vive da política então as manifestações não vão aumentar em função de uma possível prisão do Lula na sua visão? pode ser que os estudantes no começo vão sair um pouco mais mas mesmo os estudantes mais radicalizados de esquerda tem críticas severas ao Lula porque acha que ele não é suficientemente de esquerda não é a unanimidade e é um desgaste da imagem dele também até pelo fato de ser condenado agora em um processo real em outros seis eu acho pelo menos exato professor então só para concluir o seu raciocínio deixa eu ver se eu entendi bem então o senhor acha que essa condenação do Lula abre uma esvazia a candidatura do Bolsonaro e consequentemente abre uma brecha para uma possível reorganização ali do centro político de um discurso mais equilibrado mais propositivo eu acho que atrai atrai pessoas dos extremos para o centro e é evidentemente que eu falo isso como probabilidade porque o futuro é de Deus claro é uma leitura que a gente faz hoje agora no calor do momento acabou de acontecer a gente tem que conversar o provável é que os temas mais concretos emerjam sobre os nomes quer dizer o grande problema que vai voltar a baila vai ser se a reforma da previdência vai emplacar se a responsabilidade fiscal vai continuar atuando o que que se vai fazer com as políticas compensatórias como o Bolsa Família etc se vai continuar não vai é claro que vai mas em que modalidade essas questões substantivas tá certo e a questão que tá sendo muito difícil ser colocada em baila é qual o modelo de desenvolvimento que esse país quer tá certo qual o modelo de reforma fiscal que esse país quer quando começarem a colocar essas questões aí eu vou acreditar sim que há questões ideológicas ou divididas mas quando a questão é o salvador da pátria de um lado salvador da pátria do outro o nome tirado da cartola eu vou dizer isso aqui é brincadeira isso não é ideologia que é a seleção de cunho mais populista né que o senhor acha que se desenhava até agora André mais opiniões dos nossos internautas temos temos várias manifestações como a maioria das perguntas aqui já foram respondidas eu vou dar voz ao pessoal aqui o Marcos Pereira discordando o professor falando que o Bolsonaro vence no primeiro turno Roberto Martins falando que na política brasileira tudo acaba em pizza Miguel Bratz falando que os maiores ladrões estão soltos Francisco Mello é uma injustiça que estão fazendo com esse homem que tanto fez pelo Brasil se referindo ao Lula Ramalho Silva hoje não tem ninguém melhor ou pior tudo ladrão e o Rodolfo Santos perguntando a Glaze Hoffman tem possibilidade de se candidatar se ela se candidatar eu voto meu voto já está garantido ele dizendo aqui é por enquanto ela não é um dos nomes cotados para se candidatar pelo PT ela é presidente do partido dos trabalhadores acho que um outro ponto importante que merece ser discutido e eu começo com o professor Rafael é a eficácia da lei da ficha limpa porque talvez talvez não certamente pela primeira vez de uma maneira muito concreta a gente sente os efeitos da lei da ficha limpa numa eleição majoritária lei ironicamente que foi relatada pelo ex-ministro da justiça o petista José Eduardo Cardoso foi sancionada pelo ex-presidente Lula em 2010 sem nenhuma ressalva e agora acaba recaindo justamente sobre ele sobre a condenação dele acarretando aí com essa com essa ineligibilidade a lei da ficha limpa foi correta? Então vamos lá acho que são duas questões distintas se você me permite desdobrar a sua indagação uma que diz respeito à eficácia da lei neste caso na minha opinião ela inconteste seja no caso da inelegibilidade do Lula se confirmar e dele não poder ser candidato portanto não conseguir os efeitos suspensivos no STF que o permitam disputar a eleição mesmo subjúdice seja no caso de ele conseguir alguma decisão de caráter liminar num tribunal superior que permita a ele ser candidato mesmo tendo a condenação por quê? porque a mesma lei da ficha limpa que prevê que no caso de condenação por um crime desta natureza por um colegiado de juízes você não pode concorrer prevê também que um tribunal superior pode avaliando que há possibilidades de êxito do recurso contra a decisão criminal que gerou a inelegibilidade permitir liminarmente que o candidato concorra para que ele não sofra um prejuízo irreparável de ficar fora da eleição para depois vir a ser absolvido e isso é importante apontar a própria lei prevê isso o efeito suspensivo por parte de um tribunal superior isso então nesse caso a eficácia da lei ela funciona exatamente ela será aplicada seja para barrar seja para permitir mediante uma liminar e a outra pergunta ela é boa ou ruim nesse caso de uma eleição majoritária essa eu acho que é uma questão mais complexa na minha avaliação eu acho que as circunstâncias em que ela funciona melhor e as circunstâncias em que a sua legitimidade é um pouco mais frágil quando que eu acho que ela funciona bem imaginemos um cenário em que você tem uma família que controla a política de uma cidade há 30, 40, 50 anos em que qualquer pessoa que seja adversária desta família é severamente perseguida na sua vida pessoal profissional e política em que esta família controle os meios de comunicação seja dona do jornal local seja dona do portal de internet da cidade seja dona de todas as estações de rádio tem vários casos assim vários casos neste contexto um candidato ou uma candidata que são propensos à prática de crimes para se perpetuar no poder dificilmente conseguirá ser afastado do caso pelas vias políticas eleitorais ordinárias que não tem condição de funcionar nesse ambiente não dá quando a gente tem um cenário de uma eleição majoritária ou seja você tem que ter 50% mais um de todos os votos válidos de âmbito nacional além de tudo as circunstâncias me parecem ser muito diferentes por quê? porque não existe ninguém hoje evidente as pessoas tem diferentes níveis de interesse em se informar exatamente sobre o que acontece no caso do Lula tem gente que sabe mais ou menos que ele está com alguns problemas na justiça tem gente que conta todos os processos todas as acusações quanto que ele já está de pena e assim por diante mas todo mundo sabe que há uma série de acusações contra o Lula que houve uma série de escândalos de corrupção que vem desde a época do Mensalão e apesar disso vota nele exatamente porque como bem disse o professor Edson a disputa eleitoral é uma disputa relacional neste momento a gente tem um cenário que é Lula e Bolsonaro é como quando você está no avião e a pessoa pergunta para você se você quer carne ou frango não adianta você falar eu quero lagosta tem carne ou frango a não ser que você esteja na primeira classe e não tem lagosta mas aí ninguém vai te perguntar se é carne ou frango então carne ou frango é lagosta, camarão ou ravião não adianta você falar puxa, queria esta pessoa incrível que entretanto não está pontuando bem nas pesquisas e digamos que não venha pontuar mesmo quando as eleições venham a acontecer a escolha de novo aqui não é de saber se o Lula é uma pessoa incrível que está sendo injustiçada ou se o Lula é uma pessoa decepcionante mas eu ainda assim prefiro ela ao Bolsonaro ou a outras pessoas digamos que seja o caso e sim o de saber quem deveria ter a autoridade para tomar essa decisão se um órgão colegiado de três juízes ou como eu disse agora há pouco um órgão colegiado de 100 milhões de pessoas que são os eleitores me parece que a lógica da lei da ficha limpa funciona melhor naquele primeiro cenário e deixa um pouco mais um gosto de cabo de guarda-chuva na boca neste segundo ou numa eleição proporcional em que os candidatos manejam as regras de coligações e sabem exatamente onde entrar para conseguir se eleger vai botar o Tiririca em algum partido da sua coligação porque aquilo permitirá a ele mesmo com poucos votos que acenda talvez nessa segunda circunstância embora aqui acho que o professor Edson seja mais autorizado na sua opinião então para uma eleição majoritária de presidente governador prefeito e tal seria melhor que o povo decidisse que fosse decidido nas urnas mas não é isso que a lei diz a gente está tendo a oportunidade de testar o quanto a lei é fiel aos seus objetivos iniciais aos seus pressupostos diante desse caso que certamente como você lembrou talvez não fossem antecipados pelo José Eduardo Cardoso quando ele relatou muito menos pelo Lula quando ele sancionou naturalmente professor Edson a sua opinião sobre esse assunto sobre a conveniência da lei da ficha limpa e o resultado dela que agora a gente vê muito claramente na prática veja permita-me responder isso com uma reflexão geral eu sou otimista com o Brasil especialmente na parte política eu sei que eu sou minoria mas para quem viu o Brasil nos últimos 50 anos o que ele avançou em várias áreas o que ele fortaleceu as suas instituições tem que se admirar eu quando era jovem eu via político ser preso primeiro ministro no Japão se matando por causa de acusação de corrupção e com uma tristeza constatava que nunca ia ver isso no Brasil e hoje eu estou vendo uma porção de gente que estão sendo obrigados a se explicar na justiça gente poderosa empresários políticos as coisas estão tão bem tão perfeitas você pode até dizer não mas o elan de melhorar está na mesa e a lei de ficha limpa eu entendo que foi uma bela iniciativa da sociedade com vistas a melhorar costumes extremamente ruins para a democracia no voto do do relator deste processo do Lula no final ele faz uma fala muito interessante que ele diz qual é o pior mal da corrupção o pior mal da corrupção não é que tira o dinheiro da merenda da criança tira também mas não é isso o pior mal da corrupção é que ao roubar dinheiro ele tira o direito do eleitor se manifestar porque dinheiro recurso econômico é conversível em recurso de poder então a apropriação em débita de dinheiro público para fins eleitorais ela é também um crime que deve ser mais odiado do que se fosse para encher o próprio bolso porque para encher o próprio bolso não mora se ela chega para fim eleitoral o céu é o limite o poder é também um bem que a gente precisa aprender que só é legítimo quando legitimamente adquirido então nesse sentido nós estamos vendo as instituições cada vez mais cerceando esta possibilidade de violação do direito do eleitor pela privatização daquilo que é público nós estamos institucionalmente nos fortalecendo se nós vamos ter um céu de brigadeiro no futuro ou não vai depender exatamente da responsabilidade com que cada brasileiro assumir hoje as suas decisões e no futuro pensar se o que quer é ver o circo pegar fogo ou se quer ver os palhaços bem alimentados eu fico com a segunda opção bom tivemos o nosso debate aqui faltam quatro minutinhos para a gente encerrar o nosso programa eu queria ouvir um pouquinho mais dos nossos internautas André pessoal tem uma discussão fervorosa aqui com a galera imagino a Vanubi Oliveira disse o seguinte que tinha que prender todos os políticos pessoal até de acordo com o professor disse agora estão generalizando aqui o Diógenes Divino Congresso Nacional só tem corrupto daí falou com poucas exceções a Geusiane golpe é a palavra o Ney Souza falando que a quadrilha maior está solta Temer e companhia e aí a Raquel Loureiro falou que a esquerda adora um bandido um ladrão o Jairo Lira foi e respondeu dizendo que a direita adora uma quadrilha organizada para lascar o povo está bem dividido está bem polarizada a discussão bem de acordo com o que o professor falou agora me chama a atenção um pouco o que a Núbia Oliveira disse que eu estou lendo aqui tinha que prender todos os políticos e isso é perigoso também traz um risco para a democracia porque se prender o Congresso se fechar o Congresso Nacional e prenderem todos os políticos a gente volta para uma ditadura então é um discurso que é bastante arriscado e a gente vê com cada vez mais frequência ou houve com cada vez mais frequência o Congresso tem na sua maioria gente honrada gente como a gente que está em outro contexto tem que separar o joio do trigo é isso tem que separar o joio do trigo e o único jeito é na justiça é pelos caminhos da lei não existe outro vamos fazer as considerações finais então vou passar a palavra aqui para o Rafael primeiro professor de Direito da USP depois a gente termina com o Edson Nunes já agradecendo imensamente a participação de vocês bom muito obrigado mais uma vez pelo convite foi um prazer estar aqui prazer conversar com o professor Edson e eu acho que o cenário que se desenha agora o maior interesse passa a ser em primeiro lugar de direito eleitoral e é um cenário onde muitas surpresas ainda nos aguardam em que há grandes indefinições que serão decididas de modo mais seguro apenas já dentro da campanha eleitoral o que eu não acho que seja uma coisa boa é ideal que nós o ideal seria que nós tivéssemos fixado o cenário o quanto antes pra que a gente pudesse nós como eleitores começar a firmar as nossas escolhas e as pessoas que concorrerão e os partidos que disputarão começarem a fazer as suas alianças programáticas ou seja uma primeira decisão mas tem muita coisa ainda pela frente pra ser decidida não tem nada claro nem nada totalmente definido especialmente no campo eleitoral de incerteza de especulação de indefinição professor Edson foi um prazer estar aqui com vocês realmente aprendi bastante fora o prazer em si do programa olha eu acho o seguinte vai nascer o sol amanhã precisa ser otimista e persistir no rumo correto claro que o rumo correto é aquilo que a consciência de cada um de tá mas que cada um faça essa análise o meu gesto é pra produzir qual bem porque as vezes a gente querendo o bem total a gente acaba como na Venezuela fazendo o povo passar fome então é preciso saber medir o meio de campo e saber que o nosso sistema político produz sim um debate muito intenso no parlamento e que qualquer medida realmente impopular é travada lá a gente não gosta disso mas pra liberdade de cada um de nós e pro acerto da prevalência do direito vai bem os passivos do país a gente tem que ir enfrentando cada um na sua racionalidade lembrando que a política apesar de tudo ainda é o meio ainda é o caminho da democracia tem que ser preservada é importante a gente tem que acompanhar participar do processo eleitoral cobrar os nossos representantes eleição de 2018 acho que é um belo laboratório o país está mudando né últimas manifestações o pessoal agradecendo muito o nil do gemac falando que o programa foi muito bom a lucila costa adorei o debate olha que mensagem bacana também do pd utson obrigado a organização da rede tv aos comunicadores e professores envolvidos nesta aula a melhor do ano então a gente quer agradecer a participação de todos aqui e a gente tentou ler ao máximo também as manifestações de vocês obrigado a todos foi um prazer participar desse debate agradeço mais uma vez professor rafael professor edson ao andré que acompanhou atentamente as manifestações dos nossos internautas é claro você que faz o nosso programa participa com as suas dúvidas com as suas opiniões dessa discussão tão rica e tão interessante agora convido vocês a participarem assistirem o rede tv news que começa daqui a pouquinho às sete e meia da noite comigo os comentários de reinaldo as repercussões na rua em porto alegre em são paulo as manifestações tudo isso vai estar no rede tv news daqui a pouquinho às sete e meia da noite você é o nosso convidado até lá obrigada muito bom gente adorei muito obrigada foi bom né é gentil muito obrigado